Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se. Devoida, alas... Reinhardt, man, do distor! Tomem-se aqui! Tomei inimiga, Alina Freitas! Vamos, vamos! Tomei inimiga, Alina Freitas! O que? Olha o pau quebrado, pai. Eita, porra! Brilha na base, rapaz! Eita, porra! O que? Abre a frente. O que? Abre a frente. Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda- Me caga!